Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje começamos aqui o vídeo de uma maneira um pouco diferente. Bom, hoje estou aqui então para gravar mais um vlog na praia, é verdade. Vocês pediram muito para fazer um vlog na praia e de férias e isso tudo, por isso cá estou eu com a GoPro, por isso eu não estou a ver o que é que estou a filmar, por isso estive estranho, perdão. Mas assim, agora neste momento, são para aí 9 horas, nós viemos à praia bem cedo, porque nós gostamos de ir à praia, à praia esta hora. Também gostamos de ir à tarde, mas esta hora mais. E estamos agora a chegar à praia, e é isso, por isso, venham connosco. Ai meu Deus, está a maré vazia. Nós gostamos, eu pelo menos gosto mais de maré vazia, para podermos ter espaço. Estamos aqui a fazer uma retrospectiva. Ai, estão finas tudo isso. Por que você não está suave tu? Estamos a fazer uma retrospectiva. Para quem não sabe, começou na praia, foi uma vez no inverno que fomos dar uma caminhada na praia e começou assim. E agora voltamos ao lugar de origem. Olha, Alícia, saiba a faléria. Ai mãe. O mel isso já escala Paredes não, falédias e tudo Bem, e prospera Acabamos de encontrar esta conchinha Já atrás do buraco, vou fazer um colar Vou botar um colar da praia Olha aqui, ela é bem bonita Vou tentar fazer um colar com ela Ai, é tão bonita Vou botar um colar Pois é, Alice tem a fita dela Já acabámos da nossa caminhada E agora damos para a água depois Ai, vou ficar aqui A Alice vai para bronzear-se Porque Alice está lá nos vários parâmetros de bronzeamento Com tons de pele A Alice está na fase refletor Mas vai ficar... Não, já está melhor Já tem uma coloração aqui Já não está tão translúcida Não deixa Às vezes é necessário Ai, foi agredida pela barrita Vamos agora pôr o protetor no Alice Fá-te bem Agora põe-a no barrita Fá-te bem Fá-te bem Fá-te bem Posso massajar-se neste sentido? Não sei se é no sentido dos ponteiros de luz? Mas espera É, no sentido dos ponteiros de luz Estás a ver a contagem? Pois Ai, mulher, relaxa-se Não deixa só ossinhos Corrida à frente, está lento Está assim Agora ainda estou mais à frente da lente Ai, vou entrar para trás Então, meninas, estamos aqui por o protetor Ai, não Filmo assim Assassino Vamos pôr o protetor à Alice Ah! Eu não sei o que é que vinha esta noite Eu tinha que ir estava em Berlim A comer bolas? Onde havia uma feira de roupa em segunda mão Uma coisa assim Não, os desenhos do Alice Onde tinha uma fila muito Alice 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 Vou comer uma barrita e vamos à água Então pessoal, agora nós vamos à água, finalmente! Eu acho que está gelada, mas vamos ignorar esse facto de estar. Mas olha, está bem bonita, está assim vazia. É isso! Nos antigos templos de Alice Land, um Alice foi escolhido, Alice, ou Alice-o. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, vão ver os nossos outros vídeos, são muito lindos, e deixem o vosso like. A Alice está cheia de medo de entrar de água, porque diz que a água está gelada, eu acho que não, e eu gosto, não é assim que eu gosto, mas eu suporto bem a água gelada, acho que eu. Já entrei em águas muito mais geladas do que estas. E a Alice ainda está aqui a fazer lá uns rituais dela. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, mas é isso. Não sei o que está acontecendo, mas é isso. Não sei o que está acontecendo. É um olho! É um olho! É um olho! É um olho! Ai mãe! Recinação da pequena sereia Take 1 Ação! Aquela está em visão Eu também Ai mãe! Deixa para isso a câmera lenta Ação! Aquela toalha, lembra-se? É bela! É bela! É bela! Acorra! 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 Acorra!